E nas eleições municipais de outubro de 2024, mais de 150 milhões de eleitores e eleitoras estarão aptos a votar nas urnas eletrônicas para os cargos de prefeito e vereador. Mas você sabe o que uma prefeita ou prefeito faz? E qual o papel de uma vereadora ou de um vereador? Vamos responder essas perguntas nessa reportagem de Bruna Leão. As eleições municipais de 2024 estão chegando. Momento em que o povo vai poder escolher seus candidatos para vereador e prefeito. Dois poderes que tem a responsabilidade de cuidar do bem-estar social através de projetos e leis. O prefeito, ele representa o poder executivo. Então ele tem o poder de executar o que exatamente? Principalmente as políticas públicas. É de responsabilidade do poder executivo implementar políticas públicas, torná-las realidade junto com todo o aparato que a prefeitura é responsável. O legislativo, ele tem o poder de legislar, que é justamente criar as leis ou alterar as leis conforme for necessário, conforme for necessidade, assim como tem também o poder de fiscalizar. Qual é o que a gente precisa saber mais importante? Tanto o executivo como o legislativo, eles não são poderes independentes. Eles são poderes que dependem um do outro para conseguir que eles consigam, para que eles consigam executar seus planos conforme for necessário. E isso é preciso para que não haja um poder supremo. Então, por exemplo, o executivo, a prefeitura, também é responsável por criar um orçamento, o orçamento anual. Elaborar todo esse orçamento, com o que o dinheiro público vai ser gasto. Porém, é preciso que o legislativo aprove esse orçamento. Então, tudo o que é feito de um tem que ter aprovação de outro, assim como possíveis situações de impeachment. Um prefeito, para ser impeachment, é preciso que os vereadores aprovem o seu processo de impeachment. Saber o que faz cada cargo é necessário até mesmo para entender o que está sendo proposto e se realmente isso poderá ser posto em prática, garantindo um voto mais consciente. O que é que cabe ao eleitor? Ele tem que entender por que está votando no candidato. Claro que ele tem que saber por que. Quem é esse candidato? Quais as causas que ele defende? Mas qual o cargo que ele vai ocupar? Então, saber se as propostas que ele está defendendo é, de fato, propostas que vão ser possíveis de serem realizadas conforme o cargo que ele está ocupando. E você vai ver mais reportagens deste tipo aqui dentro da nossa programação. É a TV Antena 10 Record juntos nesse pleito eleitoral.